OU, DOS, RIZONO,ے 2, 0,1, 2, 0,2, 0 Muito mais que a Folhaolen gostou O TILL, SUTINHA, HUMI Juntim é fazer o Executive Cuação no valeu O de ceux da Kleadores, o mexendo na问ão Nossa Câmaraira vai ver o passado O dia é chorar, consulta chiquinha A Bangba vem lá, dê um, 2, 3, 0,1, 2, 0,1, 2, 0,0,1 3, 0,2, 0,2, 0,1, 2, 0,3, 0,2 Vamos deram a só preso, cheguei Ahn dois velhos, direito de Deus Dimensometers, isso eu mais E o malta esperança De escondimos em mim Cheguei mais tarde sobre o meu abraço Vamos открыzar a balanças e piases E nelas though, descem Nessa primeira picada, noisa süper Exceptional, 89 No soante, regras e lençol Cê noas whenas Doce você Green? E aí, senhoras e senhores. 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 É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é um É, 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 é É, 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 é É, 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 é Nós vamos a ver de um pé Para o seu retenso é real É só no lugar e sem todo Está queimando o nosso trabalho O que eu entomecei A ponteira de São João E ganhei o seu amor A festa de São João Eu ganhei um beijo seu Que você me conhece É só queimando o nosso trabalho O que eu tenho que curarでした É só queimando o nosso trabalho É só queimando o nosso trabalho O que eu estou realmente arrasado E eu estou feliz É só queimando o nosso trabalho É só queimando o nosso trabalho É só deles o grandpa Vançando o nosso trabalho É só de mim na minha vida eu já me enxodei Se te machina a raça Ou deixa eu loing тер pretending que essas ruas irão Meu Money Perdeleu Você não está estranhando E não é mesmo Você não tem waiting A primeira coisa foi o Senhor A peste que sente o Senhor Eu ganhei o que fez o Senhor Eu sei que o coração A salvação do Senhor Eu vou fazer o Senhor Eu quero ser feliz O Senhor do Senhor Eu vou passar o meu amor Estou passando por causa do Senhor Nós somos abre Nosso amor não precisafundar nos três anos Hoje mesmo na família você кê Eu vou기에 o Alondo Nós somos abre Nosso amor não precisafundar nos três anos Hoje mesmo na família você 간o Nós somos abre E nos cantando, nos cantando, nos cantando, nos cantando, nos cantando, nos cantando. O gesto foi só o poder. Agora aconteceu, amigo. Deixem comigo subir. Vamos arrachar a mão.